A Rei dos Coins tem os melhores preços do mercado. Compre gemas e benção da lua nova com desconto agora, utilizando o meu link que está na descrição do vídeo. Bora dar ali pra mais um Abismo Express! Satoshi007, Anki de Aventura 60, Orion. O Satoshi já fez uma vez o Abismo Express. Diz ele que eu usei o Childe. Vamos ver. Se a conta der pra usar outro char, a gente usa outro. Se não tiver muita opção, a gente vai com o Childe Man. Tá, tem 6 armas 5 estrelas, várias armas level 90 aqui, tem chifros. Tem Kazuha, tem Nahida, tem Kuki. We are the champion, my friend! Tem Kazuha, tem Nahida e tem Kuki, galera! Let's go! Se tiver esses 3, tá feito já o Abismo. É porque, assim, o Chiquinho também tem que ter upado, né? Mas é porque o Chiquinho e todo mundo tem upado. É impossível uma conta sem o Chiquinho upado, velho. Agora, nem todo mundo tem a Nahida e o Kazuha, né? E a Kuki upada também, nem todo mundo tem. Inclusive, upem a Kuki, galera. Upem a Kuki. A minha nova campanha. Antes a campanha era Caso Ra Suprema-se. Agora é a campanha Kuki Upa. Upa Kuki é bom! Upa Kuki é bom! Upa Kuki é bom! Hashtag Upa Kuki é bom, galera. É a nova campanha de 2023. Por que ela é tão boa? Mano, porque atualmente a reação mais forte do jogo é a reação de Hyper Bloom. E a Kuki, ela é o Char mais fácil de buildar que se encaixa numa comp de Hyper Bloom, entendeu? Porque é um personagem muito acessível, que é um Char 4 estrelas. Pode usar ele mesmo, C0. Tem arma free to play, que dá proficiência. E é só botar, só entupir de proficiência e pronto, cara. Já tá extremamente forte e útil. Por isso que ela é tão boa. Ela é muito, muito, muito fácil, o país e muito acessível. Entendeu? E ela é muito boa. É isso. É por isso que ela é boa. Não precisa de constelação, mas se você tiver a C2, ajuda. Capeta, na sua opinião, qual o melhor time Hyper Bloom do jogo? Ó, eu gosto muito de usar o time Nahida, Chiquinho, Yelan e Kuki, Shinobu. Eu acho esse bem forte. Tem o do Ratão, que é bem forte também, que é Ratão, Nahida, Chiquinho e Kuki. É forte pra caralho também. Acho que são esses dois que eu gosto mais de usar. Dá pra usar com o Bazu também. Você bota, tipo, um Nahida, Baizu, Chiquinho e Kuki. Não é bom pra caralho. Basicamente, a comp é Nahida, Chiquinho e Kuki. Aí, o último, você pode variar com um monte de char. Você pode botar uma Yelan, pode botar um Ratão, né? Dá pra pôr aí um Sino. Yau-Yau, né? Baizu. A Ayata dá também. Só que vai ficar sem Healer, né? Mas dá sim. Na verdade, tem o Healer, que é a Kuki, né? É, dá pra usar o Ayata também nessa compra. Let's go! Então, não usa a Rutal, que da última vez deu ruim. Deu ruim a Rutal. Então, vamos fazer assim, ó. Já que eu fiz tanta propaganda da Kuki, né? Eu vou ter que usar a Kuki nessa, né? Fazer o quê, né? Eu vou ter que usar a Kuki nessa, né, mano? Eu fiz propaganda dela. Então, vou fazer o quê, né? Vou ter que usar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos... Nos char. O Chide não tá com todos os talentos upados. 207 de recarga. O Raiden tá C1. A Yaka tá C1 também. Oh, tem uma Kokomi aqui e uma Shenhe. Ixi, só que a Shenhe não tá upada. Ele já tava pensando em usar a Yaka de novo. Ixi, só que a Shenhe não tá upada. E agora? Bora de Eula. Eurua! Bora, 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 bora. Tem que topar a Eurua. Eula full. O Arco-íris. Eula Arco-íris. Bora! Eula Arco-íris. Let's go. Bora, Dali. Até o último tartalho. Ah, é porque eu usei o E, né? Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não.